Ok meus desconhecidos, está na hora do Justiceiro de Wakanda Esta é a hora de mostrar para vocês A réplica de Black Panther dos Avengers Diretamente da Hasbro Uma peça que ficou realmente um show Fazia tempo que a gente estava querendo adquirir ela Para mostrar para vocês E ficou o Filho da Bossa Da série Titan Hero Series Que eu espero que esteja em foco Esse maldito foco Está aí Ele é da Hasbro E está aqui o Black Panther Um dos personagens Avengers mais legais Que mais ficaram bem feitos E vamos mostrar aqui a caixa rapidão Antes de mostrar o Motherfucker do Black Panther Está aí a caixa Mostrada a caixa Vamos para o cara O super herói Um dos mais legais dos Avengers Olha que peça que ficou primorosa Realmente uma peça muito bem feita Muito rica em detalhes Olha aqui Nós vamos mostrar aqui em detalhes para vocês É claro E vamos começar aqui mostrando o que O tamanho do nosso amigo Porque ele tem Para começo de conversa 30 centímetros de comprimento Então é um boneco parrudo E vamos mostrar aqui a cara Vamos mostrar aqui primeiro os features Ele tem articulações de cabeça Para a direita Opa está perdendo ali a lança dele Tem movimentos de cabeça para a direita e para a esquerda Muito amplos Ele tem quase nenhum movimento para cima e para baixo É um detalhe da Hasbro Que eu achei realmente muito mal feito Os personagens Eles não olham muito para cima Não olham nada para cima E olham muito pouco para baixo Nesse ponto aqui Eu achei meio falho Mas enfim Continuando aqui Ele tem a abertura para os lados Que eu acho muito interessante Da Hasbro É um capricho Está perdendo aqui a alça Calma aí Volta aqui Olha só que interessante isso aqui Dá uma gama muito interessante de abertura Olha que massa Realmente este Black Panther ficou um show caras E minas Ficou um show Vamos aqui mostrar aqui a musculatura Que interessante Está em foco aí Espero que sim né Se não tiver vocês me xinguem Olha só Vamos mostrar aqui Terminar de mostrar as articulações Ele tem aberturas para frente e para os lados Uma boa gama de abertura Para você fazer poses né Olha que interessante Fazer poses e brincar também Você está perdendo aqui a vestimenta É porque Eu realmente me incomodo demais Aquele cuecão que tem aqui Então a primeira coisa que eu faço É fazer uma vestimenta Para tampar o cuecão Está tampado Inclusive eu arrumei este adereço aqui Que eu não vou tirar agora Que é um adereço ilustrativo Que eu achei que combina bem Com elementos tribais Então está aí Mostrar as articulações De pele não tem né Vamos mostrar agora em detalhes O nosso queridão Black Panther Que ficou realmente Um dos molecos mais legais Vamos mostrar a cara dele aqui em detalhes Olha que fineza A cara do Black Panther Ficou uma cara realmente invocadíssima Austera E justiceira Olha que louqueira Que ficou a cara Do Black Olha que louqueira Ficou uma cara Que inspira respeito Caras e minas Olha que legal Que nível de detalhes Está em foco aí Pelo amor de Deus né Vamos voltar aqui Iluminação por favor Ok Aí sim hein Olha só Que riqueza de detalhes Que a Hasbro Proporcionou Nesta face Do Black Panther E no corpo inteiro né Olha aqui Detalhes da Da máscara Que é uma das coisas Que mais chamam a atenção Detalhes aqui Dos adereços Tribais Olha que louco Totalmente trabalhado Aqui em textura Olha aqui Muito cheio De detalhes mesmo Realmente Esse Black Panther Aqui Esse Pantera Negra Eles capricharam A Hasbro realmente Caprichou Ela fez um trabalho Muito bem feito hein Não sei se eu comentei Ele não tem articulações No cotovelo né É importante Citar Olha só Muito bem Caprichado mesmo Caras e minas Olha aqui Os detalhes do braço Um show E aqui Um negócio a parte Essa mão aqui É tudo É tudo Caralho Que mão legal Que mão Que pegada aqui Que legal Esse detalhe Das garras Olha aqui Realmente A Hasbro Caprichou No Black Panther Cadê o foco Cara Vamos achar o bendito foco Nossa briga eterna Com o foco Olha aqui Que interessante Que bem feito Cara Que ficou isso aqui Realmente chega até Olha aqui Os detalhes das unhas Ele chega até Incomodar Quando você arranha Aqui Olha assim Olha que interessante Realmente Esse Black Panther Eles capricharam Voltando aqui Voltando aqui Para os detalhes Da costa Esse buraco Aqui É para você Encaixar Uma peça Que o que Que ela faz Ela emite sons Característicos De cada personagem Então é isso aqui Que eu vou mostrar Eu sempre mostro Quem estiver vendo Primeira vez Está vendo aqui Você encaixa Um negócio Lá atrás dele E aí você Aperta esse botão Aqui Esse A aqui E ele vai falar Alguma frase Do Pantera Negra Muito interessante Nessa Que eu comprei Não veio E com certeza Aqui vier Vai custar mais caro Olha só Que interessante Realmente Todo trabalhado Cara Os caras não esqueceram Um detalhe Do Pantera Negra Olha aqui Muito bem Caprichado mesmo A Hasbro Está De parabéns Com este boneco É um boneco Ele é vendido Como boneco Mas para mim É um action figure Sim Porque Essa cara austera Aqui Não é só para criança Não Cara Isso aqui Realmente é uma cara Que é feita para colecionador Esse nível de detalhes Aqui Impressionante Vamos continuar descendo Aqui Aqui E já soltou Não Não soltou Não Volto aqui Eu adereço Aqui é o adereço Que eu coloquei Eu preciso fixar melhor Porque aqui É tudo No improviso Eu coloquei Para tampar o cuecão Que vocês já sabem Que é o cuecão Aqui embaixo Para poder Dar a articulação A outra mão Esse aqui É o adereço Que nós estamos Tentando improvisar Também Para dar uma enriquecida No personagem Olha que legal Tá bom Detalhe das unhas É que ficou show Olha aqui As unhas do cara Inacreditável Realmente bem Bem musculoso E as mãos rodam Ele não tem Nenhum adereço Não tem nenhum tipo De De Lança Ou escudo Nada Mas Olha aqui Os detalhes Da perna Aqui eu achei Que deveriam Ter pintado Faltou uma Tintazinha Mas está Caprichado Mesmo assim O pé não tem Rotação Mas o pé ficou Interessante também Olha os detalhes Do Opa Perdeu o adereço Os detalhes Do pé E nós Já equipamos Ele com Esta lança Que acabou De ser Enviada Diretamente De Wakanda Ela não Vem com a Embalagem Vou frisar Aqui Mas ela Deu perfeitamente Na mão Do Nosso Cadê o foco Do nosso Black Panther Encaixa aí Cara Segura aí Black Panther Olha só Feita para ele Não é Olha só Feita Exclusivamente Para Black Panther E não se metam Com ele Porque esse Cara aqui Conhece todas As artes E esse Cara aqui Realmente É um belo Exímio Lutador Ok O que dizer A nota Para esta Réplica Aqui É nota 10 Não dá Para colocar Outra Nota Por causa Desta face Que realmente Ficou Muito Muito Chique Ficou Muito Fina Realmente Um produto Muito Fino E ficou Realmente Com muita Personalidade Aqui Um detalhe Da traseira A cabeça Não mexe Quase nada Ela só Mexe Para os Lados Mesmo E Para cima Realmente Ficou Faltando Esse detalhe De virar Para cima Mas a pose Dele Realmente Uma pose Muito Interessante Quando você Vai montar E ele Não faz Feio Perto De nenhum Action Figure Caro Não Realmente Esse Black Panther Aqui Apesar De ser Vendido Como Bonecão Como a gente Sempre Comenta Ele Realmente Ele Não faz Feio Perto De nenhum Action Figure Dizer O que Dizer O que Que Essa peça Aqui Realmente Ficou Linda Ficou Muito Legal Ficou Um capricho Da Hasbro E eles Estão De parabéns E é Isso Avengers 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 E Vamos Embora Espero Que Vocês Tenham Ficado Curiosos E Estejam Online Porque Nossos Revistas Vão Continuar Aqui Um abraço Para Que Eu Conheço E Simples Então Somente Tchau Avengers Tchau